Olá, em 2018 eu mostrei esse adaptador que eu inventei para a gente usar aqui quando a gente vai lavar estofado, ele é transparente, para se aproximar um pouco de um bico de extratora, como eu falei lá, uma grande vantagem das extratoras é o bico que é transparente, que é bem importante para a gente ver o material que está sendo aspirado. Hoje eu vou te mostrar outro modelo de bico que é esse aqui, feito com aquela mesma mangueira cristal de 32 milímetros de diâmetro interno, que é bem simples, ele serve tanto para usar como um bico um pouco mais largo, para quem não tem nenhum bico, e também serve para fazer um bico fino, para aspirar os cantos ali do sofá. Eu vou te mostrar como faz isso aqui e depois a gente vai fazer um testezinho. esse bico vai encaixar aqui nesse bico do aspirador, esse bico universal, esse aqui é um aspirador da Electrolux, é o A10, que aqui tem um diâmetro de 32 milímetros, então aqui eu vou precisar de um pedaço de tubo de PVC para água, aqui de 25 milímetros, mas só que a medida do tubo de 25 milímetros, as vezes ele fica folgado aqui ó, aí eu preciso aumentar essa bitola aqui, aumentar esse diâmetro aqui, aqui é somente fazer uma bolsa e ele vai encaixar aqui ó, e a mangueira de 32 milímetros vai encaixar no tubo de 25 milímetros aqui ó, certo? Daí o modelo, agora vamos fazer um, esse pedaço de tubo aqui já tem, já foi feito uma bolsa né, muitas vezes você vai comprar, se você for comprar um pedaço de tubo, as vezes até lá no depósito já tem o lado da bolsa, o pedaço aí mais ou menos com 5 centímetros aí tá de bom tamanho, então encerra aqui ó, agora eu vou precisar aqui de um pedaço aqui de mangueira cristal de em torno de 8 a 10 centímetros aqui ó, esse aqui tá com 9 centímetros, de 8 a 10 centímetros tá bom, então vamos encaixar aqui ó, encaixou perfeitamente, agora vamos encaixar o outro lado, fazer o outro lado aqui que é para fazer esse reforço aqui, se não tiver esse pedaço de PVC aqui, quando a gente for aspirar, essa mangueira vai fazer isso ó, ela vai fechar, então precisa disso aqui que é para fazer uma sustentação aqui das paredes internas, basta pegar aqui o pedaço de tubo e vamos introduzir uma parte dele ó, pronto, então isso aqui em torno de 1 centímetro aqui tá bom ó, a gente introduzir mais ou menos 1 centímetro e agora vamos encerrar aqui ó, ok, feito isso aqui, agora é só pegar o pedaço de tubo, encaixar aqui e forçar para que esse pedaço ele entre um pouco e fique assim ó, com esse espaço, basta forçar aqui ó, pronto, ele entrou um pouco aqui, agora nós precisamos fechar isso aqui, você pode apertar isso aqui com alicate ou então pode simplesmente colocar no chão e pisar, se você não tiver um alicate, basta fazer isso ó, aqui ó, pronto, já tá moldado ó, o bico já tá pronto, tá pronto o nosso bico, agora vamos fazer o teste, bom, o bico funciona muito bem, se você encontrar essa mangueira de uma bitola maior, aí vai dar um bico mais largo né, fica bem melhor, bom, se você quiser fazer um bico para ficar na função desse aqui olha, para aspirar aqui os cantos, você pode tanto desgastar essa mangueira né, fazer um desgaste aqui fazendo um bico parecido com esse ou então em vez de quando você estiver aspirando assim, quando for aspirar o canto, basta virar para cá ó, aí ele fica assim ó, fininho ó, parecido com isso aqui, dá para aspirar os cantos aí tranquilamente, tá certo? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil, se tiver alguma dúvida é só deixar no comentário, valeu, tchau!